O teste de verdade é quando você testa o teste, e quando você testa o teste, você testou o teste, o teste mais testado do mundo. O teste mais testado do mundo com certeza é o teste da NASA, porque o meu PC gamer é da NASA, então o teste mais testado obviamente é da NASA.